Hoje, 17 de dezembro de 2012, quando estamos gravando essa entrevista, o Jornal Estado de São Paulo publica diariamente que está sob censura. Nesta data de hoje, diz que é 1.235 dias e alega estar impedido de, por decisão judicial, publicar dados de uma operação da Polícia Federal que investigou o seu filho, Fernando Sarney. Por que esse caso dura tanto tempo? O Fernando, eu não tinha conhecimento, e talvez eu não sei nem o próprio meu filho Fernando, os advogados entraram com essa ação. No dia que ela foi entrada, que ela deu entrada, eu publiquei uma nota dizendo que não concordava com ela. Por que? Sempre tive a tradição de defender a liberdade de imprensa em todo o seu setor no Brasil. Mas por que imediatamente não retirou, então? Retirou. Mas retirou, demorou, para retirar bastante. Não, demorou, demorou... Alguns meses. Alguns meses para retirar, mas ele retirou. Quem não aceitou ser retirado? Foi o próprio Estado de São Paulo. Depois, quando retirou, não é? Sim, é. Quando ele retirou, quem não aceitou a retirada? Foi o próprio Estado de São Paulo. Então, se ele estivesse naquele dia, tinha acabado. E eu dei nota contra, fui contra. O senhor acha que a mídia... Não, fui contra. Eu quero saber isso. E ninguém mais do que eu tinha autoridade. E o Estado de São Paulo sabe disso, porque no tempo da ditadura, eu fui a única voz que se levantou no plenário. Talvez alguns... Depois tive alguns à parte e outros falaram depois. Mas a primeira foi minha. Contra a censura no Estado de São Paulo. Naquele tempo que era difícil. E eu apoiava o governo. Mas me levantei para falar defendendo o Estado de São Paulo. Sempre ao longo da vida dele. Ele foi amigo do doutor Júlio Mesquita Filho. Quer dizer, fui sempre... Tive muito boas relações com ele. E jamais permitiria que fosse feito, se eu tivesse conhecimento de que aquela ação tivesse sido feita. Agora, isso foi coisa do... Foi a ação dos advogados. E eu depois disse ao meu filho para retirar. Os advogados retiraram. E eles chegaram e não aceitaram a retirada. É, porque já havia um efeito prático da decisão judicial anterior que os proibia. Daí, com a retirada da ação, pediram que a justiça revogasse a decisão dela própria. E aí ficou esse impasse. Não. Eu não sei porquê. Porque se tivesse, ela podia publicar tudo. Desaparecia qualquer restrição que pudesse existir. Agora, eu não posso também censurar os advogados que fizeram isso. Quer dizer, porque ninguém está isento de demandar na justiça por seus direitos. Pode você não ter direito. Mas se nós criarmos que ninguém pode ir na justiça contra a imprensa, nem a imprensa quer isso. Porque isso é um privilégio que não se poderia. Sobre a imprensa, ultimamente... Depois, eu quero lembrar você. Quando o Chaves fechou as rádios, fechou os jornais, qual foi a voz que se levantou na América Latina contra o Chaves? Foi a minha. Ele até pessoalmente me respondeu, foi duro comigo, disse algumas coisas pessoais contra mim. Foi ao Maranhão fazer comício. O Chaves foi ao Maranhão. Foi para... Por quê? Eu... Então, ninguém pode colocar... O meu governo foi que abriu a imprensa, a liberdade de imprensa. Nunca se teve tanto período de... Eu não estou falando em liberdade de imprensa por ser de boca. Eu falo pelo meu exemplo, que tolerei. Nunca processei um jornalista na minha vida. Isso é até ruim para mim, porque eles acham que devem fazer o diabo comigo e que o Sarney fica calado, mas eu nunca fiz isso. Então, um homem que se procede dessa maneira, quer dizer, que tem uma tradição na vida inteira dessa coerência, eu não posso ser... Entretanto, pago, paguei e pago por isso.